O Tribunal de Julgamento, composto por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, analisa nesta sexta-feira o relatório referente ao segundo pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL. A denúncia está relacionada à compra de 200 respiradores por 33 milhões com dispensa de licitação feita lá no início da pandemia da Covid-19. O relatório do segundo pedido de impeachment, feito pela relatora, a desembargadora Rosane Wolf, será julgado pelo Tribunal. Caso ela recomende que os integrantes aceitem a denúncia e o documento seja aprovado pelo menos com seis votos, o governador será afastado temporariamente do cargo e haverá um julgamento do caso. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online.